O mano te convocou, talvez você tá com o popô O mano te convocou, talvez você tá com o popô É vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapô Vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapô Vapo, vapo do vapô, vai tomar vapo do vapô Vapo, vapo do vapô, vai tomar vapo do vapô O mano te convocou, talvez você tá com o popô O humano te convocou Talvez cê tá com o povo É vapo, vapo no setor É vapo, vapo do vapor O humano te convocou O mano é sem amor O mano te convocou O mano é sem amor É vapo, vapo no setor É vapo, vapo do vapor Vapo, vapo no setor É vapo, vapo do vapor Vapo, vapo do vapor Vai tomar vapo do vapor Vapo, vapo do vapor Vai tomar vapo do vapor Vapo, vapo no setor É vapo, vapo do vapor Vapo, vapo do vapor Vai tomar vapo do vapor Vapo, vapo do vapor Vai tomar vapo do vapor Vapo, vapo no setor É vá para o vácuo do vácuo Vapo, vácuo do vácuo Vai tomar vácuo do vácuo Vapo, vácuo do vácuo Vai tomar vácuo do vácuo